Música Perdi da noba, ele tá pura maldade Pai dela nem só, mãe dela nem sabe Que a filha é band, tá aqui, faz sacana E o casamento, ela só chega mais tarde Só chega mais tarde Tô novinha, quer sentar pros cria Pé de putaria, então vou te dar Oh, olha só Oh, gostosa, toda delicinha Não é isso que eu podia, ela só quer sentar Se quiser eu vou te dar, vai, vai, vai Ela pede pro cria, ela tapa na rapa Na hora que ela quer Toma, 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 toma Toma, toma Toma, toma Toma o trompete, vai caro DJ Isso Vai Perdida noba, ele tá pura maldade Pai dela nem só, mãe dela nem sabe Que a filha é band, tá aqui, faz sacana E o casamento, ela só chega mais tarde Só chega mais tarde Tô novinha, quer sentar pros cria Tô novinha, quer sentar pros cria Na hora que ela quer Toma, toma, toma Toma, toma Toma, toma Toma, toma Toma, toma Toma, toma Toma o trompete, vai caro DJ Isso Vai Vai Toma 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 Legenda por Sônia Ruberti